Tá começando mais um Juscelino Cubicast, uma salva de palmas. A gente tá com ela que eu queria muito conhecer pessoalmente. Tentei marcar antes, mas busquei questões de agenda e tal. Cara, que caôceiro! Valem bandeira! Eu sou muito teu fã. Manda teu vá pro Diogo da Pant. Você é atriz. Ela é atriz global. Global, me respeita, porra. Respeita, porra. Aplauda aí a atriz global, caralho. E veio aqui pro Juscelino Cubicast esse fim de mundo. Uma hora da minha casa. Graças a Deus. Mó botequinho firmeza, cara. Maneiro aqui pra caramba. Aqui é foda. Tomando uma cervejinha, porra, gratuita que ele pagou pra mim. Por conta do programa. Pode pegar tudo que você quiser do bar. Dudu, vem aqui, vem aqui. O que você acha da nossa convidada, meu irmão? Fala bem de mim, porra. É uma convidada especial. Especial. Especial de todos. A pagajada toda é que ela é uma especial. E aí das novelas que ela fez, que ela trabalhou, qual é que você mais gosta? Eu não gostava delas todas. Ele falou que gostou de todas, hein? Ah, não vou te perguntar quantos anos você tem. Pode perguntar. É, papo reto? Porra, tá de sacanagem? Tu não tem essa palhaçada, não? Claro que não. Faça análise há 20 anos e vou ter essa palhaçada. Eu tenho 28. Mesma idade. Não é a mesma idade. Que caô. Tu tem 30... Para, para. Tu não tem 32? 32, qual é? 31, mano. 31. 31. É tu com a carinha amassada? De leve. De maresia? Tá com o olhinho caído pra caralho. Tanta santa. Cara, eu gosto muito, eu acho que a sua característica é muito os seus olhos também. Você falou isso, engraçado. Ninguém te falou isso nunca? Claro. Ah, tá. Alguém já viu alguma cena da Vale em Bandeira? De coração. Aqui atrás, uma senhora que... Aí, você viu... Você viu a novela? Quanto Mais Vida Melhor? Viu? Vem falar, vem falar. Tu era vilã, né? É. E eu era ruim, ruim. Tu ficou com ódio? Não fiquei com ódio, mas eu achei engraçado. Tu achou engraçado? Meu Deus! Não conseguiu entregar o... Eu não vejo porra nenhuma, mas eu já vi sua cena no teu Instagram. Que bom. Eu posto lá pra isso, pra tu ver. Pra eu ver. Eu quase te encaminhei ali. Não, eu achei muito foda. Jogo depois, a gente fica ligadinho aí no meu trabalho. Cara... Dá uma moralzinha aí. Eu sempre dei, eu sempre dei. Que delícia! Cara, você sabe que eu conheci a Priscila Castelo Branco? Já ouviu falar nela? Não. É uma comediante maravilhosa de São Paulo. Ó, tá errado aí eu não saber comediante mulher aí. Machista! 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 Que merda! Machista! E aí, ela foi num show meu achando que era show do Infante. Ah, é? Juro por tudo que é mais sagrado. O Infante entrou lá na Play Nine lá. Entrou? Entrou. É mesmo? Beijo pra ele, ó. Pô, será que ele vem aqui? Com certeza, com certeza. Com certeza não. Com certeza que talvez não mesmo. Mudou de vida, né irmão? Depois que a gente veio trazer o programa pra cá, agora você é um artista. Tá sendo reconhecido ou não tá? Tô, demais. O Brasil todo é que gosta de mim. Ai, que bom cara, que bom eu gosto de você. Não, o Brasil todo não. Desculpa cortar. Não, desculpa cortar a tua vibe. Não gosta de ninguém. Não fala assim com ele não. Não chega lá no coração. Quem não gosta de ninguém, não gosta de ninguém. Caralho! Mano, porque o programa é nichado, tá ligado? Quantos que a gente tá de audiência aí, produção? Mil cabeças! Ela ama, ela ama. Quer dizer, mil pessoas. Tu considera que o Brasil, ele é recheado por mil pessoas? É claro que é. Deixa eu falar um bagulhinho. Sabe como é que eu conheci Diogo Defante? Já te falei essa porra. Fala. Conheci Diogo... Eu não lembro, eu não lembro. Eu juro que eu não lembro. Caralho! Já, 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 já me falou. Larga, calma aí, calma aí. Não, caralho, solta. Eu conheci Diogo Defante porque eu estava um dia... Tipo, eu não sei nem se a gente tava já na pandemia. Já tava, já? Já tava na pandemia. Já tava, né? E aí, eu tava vendo o Luciano Huck aí. Tinha um bagulho de show de talento. Que a galera batia num bagulho. É. E aí, você pegava um bagulho... O Nunchaku. E aí, de repente, a câmera virava e uns barulhos de gato. Um bagulho doido pra caralho. E eu falei, caralho, eu quero ser amiga dessa mulher que eu preciso... Eu quero... Não vou nem falar o que que eu queria, mas... Eu... Eu me interessei. Eu... Ele... Ele tá namorando, gente. Ele tá compromissado. É, escura onda aí, minha platéria. Ele tá compromissado. Eu não... Eu tenho que ser discreta. Mas eu fiquei chonada naquele dia. Eu falei, é o moleque mais esquisito que eu já vi na minha vida. Gostei. Salva de palmas pra isso. A... Jeromínio tá... Tá mal. Caraca, ele tá chateado, cara. Tá fudido de cabeça. Ainda se ganha seguidor fazendo novela? Depende da novela, né? Depende da novela. Mais ou menos, sabia? Pantanal. Pantanal. Tá voando. Todo mundo tem, porra. Eu fico preocupado com os atores da nova geração, de coração. Com essa ideia da televisão. Tá mal? É, eu tô mal. Porque... Preocupadão. Tá conversando sobre isso na terapia. Eu nem durmo. Eu nem durmo. Tu fica ali, caralho, já de picô na novela, cara. Que caralho. O que que eu faço com isso, cara? Eu vou reclamar. Eu vou reclamar. Mandar uma carta pro Boninho. Qual é a porra? Meteu essa. Meteu essa. E outra coisa. Meteu essa me lembrou agora um filho da puta que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Casimiro. Te amo, Casimiro. Beijo, porra. Beijo pra caralho. Bom casamento aí que eu tô sabendo que você vai casar com Ana Beatriz. Aposto que vai ser regadaço. Muito doce bom aí. Mais doce qual? Aquele... Vai tomar no cu! Ei, Casimiro! Vai tomar no cu! Amo de paixão. Mas... Mas... Vi uma declaração de Casimiro Miguel que me deixou baqueado. O quê? O quê? Sabe o que que ele falou pra... Pra bolinha dele? Que ele vai nos podcasts em breve. Ah, eu vi. Eu vi. E o primeiro que ele vai... É o podpá. É o podpá. É o podpá. Não é o de porno. É o do... De sumir o de! De sumir o de! De sumir o de! Certezas é muito melhor! Certezas é muito melhor! Certezas é muito melhor! Certezas! Certezas! Ou vem aqui ou vai ser cobrado. Os cariocas não vão entender legal, entendeu irmão? É, pode crer. Casimiro vai primeiro num podcast paulista, brother. Tá doido, caralho? É isso! É isso! Você quer... Vamos ligar pra ele? Pro Casimiro? É! Aí a gente faz um corte. Casimiro, Defante, Vale Maneira! Pelo amor de Deus! Liga agora! Liga agora! Peraí, peraí! Caralho! Isso é muito legal ele atender, mano. É importante pra carreira dele isso. Ele vai tá perdendo uma oportunidade, entendeu? Convida a gente pro teu casamento, Casimiro. É chato pra caralho tá no nível que o Casetá tá de popularidade. Porque é isso, ó. Eu querendo render um corte com o nome do cara. É, é. Aí o cara, entendeu? Tá recebendo legal. Eu entendo. A internet é desgraçada, né? Nesse sentido. Bom... O cara não atendeu, daqui a pouco a gente tenta. Vamos ligar pra certeza? Caralho, eles amam os Certezas, cara. É porque os Certezas é tipo o Casimiro Acessível, né? Ai, não. Eu vou aqui. Pedro, Certezas. Ó. Foi. Aperta! Certezas! 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 Moleque! Você tá sendo ovacionado. Juscelino Cubicaston com a Valentina Bandeira. Com certeza! Vai tomar no cu! Ei! Com certeza! Vai tomar no cu! Segura aí, segura aí. Ó. Certezas, conhece a Valentina Bandeira? Valentina, eu tô ligado, eu acho, pô. Tô ligado, eu acho. Caralho! Aí tu me fode. Aí tu me fode, cara. Ficou um climão aqui agora, a gente falando que você era um clica. Ela levantou, ela saiu. Quando for assim mente, irmão. Quando for assim mente. A galera tá falando aqui, ligamos pro Cazé, Cazé tá difícil de acesso. Aí a galera falou, pô, vamos ligar pro Cazé acessível? O Certezas? É, sou eu. Aí eu tô te ligando aqui e você se mostrou humilde, carioca, abraçando nossa cultura aqui. Tenho certeza que você não iria... É assim que eu ganho dinheiro, né mano? Porque as marcas ligam pro Casimiro, ele não atende e vem no colo do pai. Aí sim, filha da puta! E outra coisa, o cara veio com o papinho que vai no pó de pá. Ó. Calma aí, o cara botar o foguete. O cara botar o foguete. Pera aí, os caras estão com aquele bagulho de Flamengo aqui. Flamenguistas de toda a nação brasileira. Chama o míster, vai tomar do cu, caralho! Moleque, obrigado, tá? Quem me apresentou a você foi a... A gente já se falou antes. Ah. Mas a Flávia Reis... Vamos ver o que que ele vai falar. A Flávia Reis me fez olhar pra você com outros olhos. Por quê? Porque a gente já se falava, mas eu não... Se falava porra nenhuma de ouvir. Já se falava antes, não? Claro que não, eu te mandava mensagem... Não, é... Eu já devia ter respondido. Tu me dava uma enroladinha. Não, eu sei, eu sei quando é que eu mandei uma... Eu não vou falar isso, cara. Eu tô ficando vermelha. Filho da puta! Calma, você falou um negócio. Um negócio aí que a gente deixa no ar. Aí, eu lembro que a gente se falou ali. Um pouquinho. Eu tô dando moral pra caralho. Calma, não tá não. Para, vai além. Vai, vai. Aí, a Flávia Reis falou assim, ó. Essa menina aqui gosta de você pra caralho. Aí, uá! Eu já falo com ela. Aí, eu te mandei áudio através da Flávia Reis, lá quando eu tava gravando no Uruguai o L.O.L. Aí, eu comecei a te acompanhar melhor, assim. Aí, eu fiquei vendo você dançandinha. Aí, eu falei, caralho, ela é muito maluca. E aí, eu amo gente maluca. Aí, eu me apaixonei. Uhum! Eu me apaixonei pela pessoa errada! Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo! Não, mas você tá... O que que você acha que tá ganhando vindo aqui? Ah, uma tarde maneira de quarta-feira. Eu te conhecer que eu ralei pra isso acontecer, né? Para! Para! Para, Valentina! Eu fico me sentindo malzão. Não! Tá! Você falou que as pessoas também têm te abordado e você tá com medo de decepcionar. Não! Isso também acontece. Isso acontece comigo diariamente. É! Porque as pessoas chegam muito... Tipo, com uma expectativa muito maior do que eu posso oferecer na minha vida real. Eu, por exemplo, a hora que eu te vi ali, eu... Perdeu! De cara, assim. Você se decepcionou! Pra caralho! Eu não cheguei! Eu achei que você ia falar... Bom dia! Sei que sei que sei que sei que... Não, cara! Eu sou normal! Você também! Você é normalzinho pra caralho! Normal! Te decepcionei? Um pouco, de leve! Cara, o Maurício Meirelles, que eu não me conheci, falou assim... Cadê a maconha? Eu falei, não tenho nada, mané! Não tenho seda, não tenho nada de caralho! Tá vendo? Ai, mas isso me irrita! A internet é uma mentira! Cara, mas isso me irrita! Tipo, a pessoa ser meio maluquinha, aí ela já é... Também, porra! Todo mundo fala, tu é maconheira pra caralho! Sei lá o quê! É muito fácil botar no lugar da maconha! Mas é, né? Free maconha! Libera a maconha! Não, nem... Legalize já! Legalize já! Legalize já! Legalize já! Legalize já! Legalize já! Quais as expectativas pro futuro, Valembandeira? Cara, eu vou trabalhar pra caralho! Você tá numa parada do Tinder? Tô! Tô apresentando um podcast do Tinder! Eu vi que o Tinder comentou lá! Comentou! Quer te convidar pra gente conversar sobre pegação! É mesmo? Agora eu que vou conduzir essa porra! Melhores pessoas! Melhores pessoas! Eu adoro falar sobre pegação! Putaria! Tu gosta? Tu gosta de putaria? Eu gosto! Tu gosta de uma putariazinha forte? Eu gosto! Eu falo abertamente sobre sexo! Eu não tenho problema com essa porra não! De coração, mano! É! Eu acho! Eu acho! Tu é fetichento? Sou! Aham! Posso falar um fetiche que eu tenho? Pode! Calma! Pode! Eu sou pedólatra! Caralho! Não! Não! Tá zoando! Então é do Pec do Pezinho? Caralho! Pec do Pezinho! É a Pec do Pezinho! Caralho! É o Pec do Pezinho! É o Pec do Pezinho! É o Pec do Pezinho! Tá zoando! Calma! Calma! Acabou! Acabou pra mim! Calma! Calma! Não tem mais por que eu continuar aqui! Cara! Te perdi! Pra sempre! Desculpa! Não atenderam as tuas expectativas! Caralho! Tô chocada que tá do Pec do Pezinho! Pec do Pezinho! Que mais? Que mais? Calma! Não é Pec do Pezinho! Na hora que eu tô lá... O pé te deixa doidão! Gosto do pé! Eu gosto, na verdade! Aí eu vou falar um bagulho que de repente vai parecer que... Esse papo tá maneiro, não tá? Aham! Tá maneiro mesmo! De repente vai parecer que tipo assim... Ah! Ele tá querendo pagar de... Pá! Mas eu gosto de ir por caminhos no corpo de uma mulher... Que não são tão... Tu é o diferentão, né? Aí tá vendo? Eu não queria cair nisso! Tu é o diferentão! Tu é o diferentão! Não! Tu chega lá e faz um bagulho que a mulher vai ficar... Caralho! Como ele é! Inesperado! Caralho! Que surpreendente! Eu não queria cair nisso! É isso! Eu não queria cair nisso! É o cotovelo! Cotovelo? Amo! Amo! Para! Não menti essa! Caboneteira! Ah! Mas isso aí é forte! Se eu tirar a roupa da pessoa, tem que ser em câmera lenta... Não adianta querer acelerar... Eu vou tirar botão por botão... Uma musiquinha! Tu gosta de uma musiquinha forte? Eu vou beijando aos pouquinho... Abre um botão... Um beijinho! Abre um outro botão... Outro beijinho! Cervejinha gelada é bom demais! Não tem jeito! De graça! De graça! Tu tá feliz de estar aqui? Eu tô feliz de estar aqui! Barzinho maneiro! Uma galerinha top! Só os moleque... Quase menor de idade aí... 21 anos, 24... É uma molecada... Uma molecada animada! Toda a plateia aqui na expectativa... Ele vai fazer a pergunta... Já adiantar... E depois ele vai preparar uma outra! Apolimito! Pergunta para a Valentina Bandeira! Então vamos lá! Chega com perguntinha pra mim! É... Ela faz novela na Globo... Para de dar dicas, porra! É burra! É burra! É burra! É burra! Só eu e ele! Só eu e ele! Sai pra lá! Caraca! Ele domina o bagulho! Deixa ele falar! Vai! Fala aí! Como é o jeito de trabalhar do Boninho e a segunda? Como é? Toca no espeito da tua mãe! Como são os bastidores da Globo? Fala pra gente! Ué! Vai tomar no cu! Ei! A pole vai tomar no cu! Ei! A pole vai tomar no cu! Filha da puta! A pole vai tomar no cu! Caralho! Dudu! Dudu! O que que você acha disso tudo que tá acontecendo? Tá acontecendo coisa muito horrível! O mundo é muito difícil! É horrível! Tá falando muita coisa errada! Culpa dele! É... É... Culpa de você mesmo! Após! Mas você tá gostando do que eu tô falando? Eu tô gostando muito do seu papel! É? É! Vou aceitar! Caraca, porra! Tô maluco, cara! Como é que é o... O Boninho trabalhando! O Boninho eu não sei que eu nunca trabalhei com ele, que ele tá num lugar ali que eu ainda sou celebridade fronteiriça pra chegar lá! Mas o... Os bastidor... É putaria pesada! É darkroom! Iiiiiiii! Você sabe o que é formem? Não! É um site pornô gay! Eu nem gosto! Eu nem gosto! Você gosta de... Não! Eu quero... Caralho! Eu quero se fuder! Esse ambiente é bem heterossexual, né? Né, Brasil? Qual é o problema do cara curtir um formem? Iiiiiiii! Mas ele tem que assumir que ele gosta! Mas se fuder... Você não... Você não tá sendo um homem pra assumir! Então vamo lá, cara! Vocês sabiam que o meu pai é gay? O mundo hoje em dia tá assim! É mesmo? Ih, caralho! Joguei! Joguei! Caralho! Agora fala! Os héteros! Os héteros! Como assim? Caralho! Como assim? É, caralho! Eu sou... Eu sou diferente! Não! Aqui a plateia é desconstruída! Não! Aqui é geral desconstruída! Eu também sou! Quer ver? Eu sou heterossexual! Eu sou gay! Eeeeee! Aeeeee! 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 Vai, Apoio! Conta! Caralho! Olha só! Vou te falar uma parada! O mundo hoje em dia... Tá na moda essa porra aí! Tá na moda! Tá na moda! Tá na moda! O que você quiser! Tá na moda! E, cumpade! Eu não tenho discriminação por ninguém! Eu respeito todo mundo! Tá ligado? Não! 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 Eu quero entender por que que tu tá... com relutância com 4Mam! Meu irmão! Eu... Eu assisto porno gay! Eu assisto porno gay! Eu assisto porno gay! Cara! Mas eu posso falar um bagulho? Eu posso falar um bagulho? Tá bom! Tá bom! Vale, hein! De coração! Mas tu... Tu... Tu tá rindo do quê? Tu... Tu não precisa de um homem pra fazer... É... 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 Tu gosta de homem, Defante? Não, eu vou contar! Já que a gente entrou no tema sexo... Tu gosta de homem, Defante? Não! Homem não! Olha no meu... Ô, câmera! Fecha em mim! Fecha em mim! Fecha em mim, porra! Calma aí! Tu virou o apresentador? Aquele! Fecha em mim! O diretor tá puto! Tu tá desconcertando! Isso! Colou cinco, mano! O diretor... O diretor colou cinco no cara, mano! Mano, tu chegou num nível de estressar a equipe! Absurdo! Calma aí! Vamos lá! Segura! Segura! Que ele vai falar sobre... Ele vai falar sobre sacanagem! Eu tentei... Eu tentei botar um peru de borracha no meu cu! E eu falei... Eu só falei... Peru... Cu... Aí... É... É o ambiente... É o ambiente hétero! É o ambiente hétero! É gostosinho pra caramba! Você ia gostar também! Tu... Eu duvido... Eu duvido alguém não gostar! É o ambiente hétero! O que que ele falou? Meu Deus, claro o teu ouvido! Eu não sei responder essas porra, cara! Vai tomar no cu! Eu sou da Zora Sul! Eu não sei responder essas porra! É muito... Vem! 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 Não tô querendo pagar de... Desconstruído não! Eu tenho... Ô Diogo, depois de eu chegando em você de levezinho... Tu tá enfiando peru de borracha com a menina... Não! Porque a menina falou assim... Cara, tem um peru de borracha aqui... Que não sei o que... Vamos tentar... Vamos tentar... Falei... Ah... Não tenho nada com isso! Tá ligado? Vambora! Porque eu gosto de dedo! Claro porra! Não tem como não gostar! É muito gostoso! Não tem como não gostar Brasil! É... Quem não gosta de dedo no cu tá errado! Tá... Tá com medo! Não, não, não! É... Tá com medo! Tá com medo, é! Amorão, primeiro, foda-se! Segundo, cada um tem o direito de ser feliz do jeito que quiser! Eu respeito todo mundo! Quem quiser dar o cu, quem não quiser dar... Quem quiser fazer o que der na telha, foda-se! E tem que ser desconstruído mesmo! Tá ligado? E... É essa parada aí, meu irmão! Essa parada aí, tá ligado? E vivam os gays! E vivam os gays, porra! Viva os gays, porra! Viva os gays, porra! Viva a experiência sexual aí! Aí, eu achei que ia rasgar, tá ligado? Eu falei, caralho! É... Não vai rolar, não vai rolar! Aí, ela pegou o dedinho dela mais magrinho... O mendinho... E aí, eu falei, é isso aí mesmo! Não vai ter jeito! Melhor gozada da minha vida! Ó! Ó! Olha só a informação aí, ó! Léo Dias! Eu fiquei com espasmo na perna! É! Tô ligado! Depois de gozar, tá ligado? Aí, eu! Fala mais dos dois carinhas aí! Conta pra gente! Eu tenho... É pé, saboneteira... Eu tô anotando! Orelha! Caralho, tô aí! Costeletinha! Beijinho na costeleta! Mas aí não é... Na rua? Não, da pessoa! Não entendi! Aqui, ué! Mulher tem costeleta ou não? Tu tem, ué! Tu não tem aqui? Esse cabelinho? Ah, é? Tem aqui, eu tenho! É? Uma tara tua, Dudu! Minha cara? Não, uma coisa que tu gosta na hora do... Sim! Eu gosto de tudo! Tu gosta de tudo? Das putaria... Putaria... Putaria toda, eu adoro! Putaria toda, adoro! É? Adoro pra caramba! Putaria toda! E gosta de homem, de mulher, de... Gosto de viado, gosta da porra toda! Que delícia! Que delícia! Pega o microfone! Agora eu vou jogar uma polêmica! Isso aqui vai dar bom pra caralho! É um corte maravilhoso! Olha a polêmica, Diogo Defante! Joga nos peitos da tua mãe! Vem! Vem! Vamo lá! Hora da polêmica! Eu chupei um pau, é real! Ele chupou um pau! Olha, olha, a polêmica do hétero é essa! Tá ligado? Ele chupou um pau e já virou polêmica! É! Caramba! Caramba! Que moderno! Não! Isso pra hétero é maravilhoso! Chupou um pau! Isso pra hétero é clickbait! Pra caralho! Eu já chupei um monte de pau! Eu não tô fazendo polêmica em cima disso! Vacilona! Eles não tem nenhum agitinho feminino aqui, ó! Eles só vai pro masculino, né? Seguinte! Vai, pergunta! A textura da cabeça de um pau! A gente pensa que tá duro, mas não tá duro pra caralho, não! Ela é meio mole! É meio mole! Como é que é? Depende se é circuncisado ou não! É que eu estudei no colégio francês que tinha muitos judeus! Vamos tentar entender! Calma, calma! Vamos tentar! Eu não posso entrar nesse campo! Vai por outro caminho! Vai por outro caminho! Caralho! Calma aí! Então o circuncisado não fica... Não! De coração! Independente! Deixa eu ver o teu aí! Bota pra fora! Que isso! Bota pra fora! Bota pra fora! Bota pra fora! Você chuparia a própria pica? No BBB? Porra, meu irmão! Ô, Defante! Vou te falar! Eu sou teu filho mais caralho! Essa porra já é foda, né, cara? Calma aí! É teu próprio pau, meu irmão! Mas caralho! Se você tivesse coluna pra enxergar! Se você tivesse coluna pra enxergar! Ah, cumpade! Aí eu faria, tá ligado? Eu poderia pensar, mas assim... Dependendo... Eu não sei como é que é o tamanho! Mas é porque... Tá! Pra mulher é mais difícil anatomicamente! Mas pra homem dá pra você outra! Não! Não! Eu faria essa porra! Não dá, não! Não dá, não! Já descobri uma informação! Se eu tivesse coluna, né? Eu faria isso! Não! Isso aí eu posso falar publicamente! Tamanho do meu pau! Pequeno? Mole... É isso aqui! De coração, mano! É isso, Valen! Tá grande pra caralho, pô! Caralho! Preconceito com pau pequeno! Caralho! Preconceito com pau pequeno! Vou voltar pra laranjeiras! De subir e dê! De subir e dê! Mas quando cresce... É desse tamanho! É desse tamanho! É desse tamanho! Mas quando cresce... Já broxou? Já! Já, né? O Dudu é honesto, ele é um cara sincero! Já, você é bonito! Eu não tenho mais mulher, não sou casado, sou solteiro! Mas já teve uma situação que... Já teve uma situação boa! Foi boa! Foi boa! E depois tu conseguiu reverter o bagulho? Reverter o bagulho! Revertei o bagulho! Rebeu depois a pica? Sobe! A hora que quiser ela sobe! A hora que quiser não! Ô, Tutu! Pelo meu jeito... Quando ela sobe... Sem mulher sem nada não tem subir, né? Sem mulher não sobe! Não! Joga uns videozinhos? Jogo! Videozinho? Ô, Tutu! Eu tô numa onda que eu não sei se é certo ou errado! Errado? Sacanagem! Fala! Fala! Câmera privê! Não! Câmera privê é bom, cara! Que que... Caralho! É bom! Caralho, Diogo! Depois eu achei que ia dar pra chegar e... Eu não tenho! Eu não... Não vai dar não, cara! Não vai dar! E onde foi? É bom? Que? Ela fala em francês, porra! A última pessoa do Brasil! Ela fala muito bem francês! Tu... Eu te adoro! Tu é um super mec! Tu é... 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 Sim! Tipo... Isso aí! É... Isso aí! Iiiiih! Meu Deus! Tá aqui em Bangu! Como é que o bagulho chegou nisso, hein, Dudu? Desandou legal, desandou! Desandou muito! Desandou legal! Desandou, né, Dudu? Desandou muito! Vinícius, o chat inteiro implora por um selinho entre Valentina e... Tinha! E elefante! Valentinha e elefante! Não é a gente, são outras pessoas! É verdade! Infelizmente ele não vai dar selinho! Mas eu queria! Ele é um merda! É o último! É o último! É o último! É o final da live! É o final! Vai acabar assim! Tinha! Tinha! É o último... É o último...